Música Por favor, obrigado. Trazendo um pouco para vocês sobre a construção de hardware na fotografia e quais são algumas considerações que você precisa fazer sobre isso. Já mesmo direto, de início, antes de começar, vai ser um pouco corrido, tem bastante coisa para falar, não vou explicar muito em profundo a maioria das coisas, vai ficar mais como tópico de discussão, de interesse quanto para o futuro. Geralmente, esse slide demora umas 4 horas para falar, tem 40 minutos. Então, qualquer coisa, se vocês terem dúvidas, podem levantar a mão no meio, podem perguntar se tiver algum interesse, se não queriam algum apoio, eu paro, explico um pouco melhor, porque conversa com o outro, eu vou ficar com o café, beleza? Bom, eu sou formado em Ciência da Computação, eu faço atualmente mestrado em Engenharia da Computação aqui da USP, participo de vários eventos, estamos como palestrante, com organização e algumas outras coisas. Participo da V-Size desde a primeira edição aqui de São Paulo, das 4 edições que tivemos, só em uma eu não palestrei, as outras 3 eu vim palestrando a respeito do CryptoHard. E vamos ao que interessa, né? Só que eu vou me ligar para a gente estar na sala de São Madruga. Vou ter muitas piadas de São Madruga. Um pouquinho de motivação. Por que a gente precisa de criptografia atualmente? A gente precisa, para se manter seguro, mas quais são os custos, por exemplo, a gente acabou de ver, qual é o custo de colocar logo na primeira parte, qual é o custo de começar já desde o início com criptografia? Seria porque isso vai demorar muito tempo para começar? Seria porque, tipo, a gente não tem servidor no agosto de processamento? Porque o conhecimento da pessoa que está fazendo não é suficiente para fazer isso? Porque a criptografia depende de algumas otimizações do sistema? Tipo, vai demorar 10% a mais de tempo, se a 10% a mais de tempo, o tamanho de processo é muito tempo. Então, vamos um pouquinho para um exemplo real de empregação de criptografia em hardware. A gente tem um processo baseado em curvas elípticas, onde a gente tem uma curva baseada no NIST e outra curva no GENERA, ambas sobre corpos de 163 bits. Isso é uma aproximação de 80 bits de segurança. É um trabalho bem antigo, mas é o padrão do NIST. Então, às vezes, um trabalho sobre essa curva, então é por isso que eu peguei ela. Não usem isso, por exemplo. Só de criar, pelo amor de Deus, pelo menos 300 para cima e isso aqui é obsoleto, só para exemplificar. Nesse caso, um processamento de improviselípticas estava conseguindo 62% do tempo de criptografia era gasto com multiplicações para curvas NIST e 81% do tempo do processamento era gasto com curvas genéricas. Isso significa que se a gente tinha todo esse tempo de processamento, toda essa parte azul era gasto com processamento de multiplicação entre dois números, por exemplo, 4x3, 5x3, você tem que ter um número de 160 bits. Beleza? Seguinte, qual que é a opção de periodismo? A gente pode fazer uma arquitetura específica, colocar isso paralelizável, escolher um bom parâmetro para essa multiplicação, só que aqui é um passo que você tem que ter muito cuidado, porque esse bom parâmetro não pode vazar informações. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como você escolhe falando um parâmetro ruim e todas as suas informações vazam e seu ataque fica fraco, tipo, não importa se você está fazendo Hardware ou não. Nesse caso aqui, esse eu mostro de implementação em Hardware e com essa implementação em Hardware ele soltou 33% do tempo do grupo da NIST e 20% do grupo de genéricas, sempre que cada multiplicação passou a demorar 103 anos segundos para o grupo da NIST e 1 milissegundo, 350 anos segundos para curvas genéricas. Isso significa que agora, naquele tempo que a gente tinha, esse tempo vermelho o processador está livre, está pronto, é possível executar qualquer outra operação. Só que na verdade, o que aconteceu? O processador, as suas células têm um processador e um coprocessador em Hardware para execução de multiplicação. Significa que, de verdade, o processador só tem aquela parte branca. Toda essa parte azul agora está em coprocessador de Hardware e toda essa parte colorida, azul e vermelha, está livre para o processador executar outras operações. Isso significa que a gente pode ter uma melhoria em custos, por exemplo, se a gente tinha uma necessidade, tem atualmente 10 máquinas. Aí eu estou dizendo, não, agora para colocar a cartografia eu vou precisar de 15 máquinas. Se você colocar Hardware nessas 10 máquinas, você capaz de utilizar ainda só de 8. E ainda tem duas de pegado para permitir a elasticidade da rede. Alguns trabalhos também estudam paralelização, ou seja, a quantidade de paralelismo que você consegue colocar dentro de uma mesma placa. Esse aqui é um trabalho que executou de 0 a 36 níveis de paralelismo dentro de uma mesma placa, ou seja, uma placa. Atendia até 36 processos. E aí a gente tem um custo de operações, só que a gente deve estar aqui em alguns pontos, onde a gente tem uma boa eficiência por área e mesmo assim um bom desempenho do Hardware. Então, existem vários estudos que se dependem disso. Cada curva e cada parâmetro que você pode usar vai gerar uma curva dessa diferente. Para dar um exemplo, aquele mesmo trabalho, ele conseguiu vir para uma curva de 1024 bits, ou seja, depois da 100 segundos, uma curva de 1024 bits, dá 156 ns. Se você considerar que aquela curva de 163, por causa da Nietzsche, estava executando em 103 ns, esse trabalho conseguiu elevar bastante o parâmetro da área. Tudo bem, esses corpos não são os corpos padrões da criptografia, mas o que ele fez? Ele fez um algoritmo de multiplicação que podia ser parametrizado. Ele simplesmente colocou esses padrões porque é o mais fácil de trabalhar. Você quer, tipo, ah, eu quero um corpo de 256 de segurança. Bom, 256 de segurança tem que pegar um corpo de 112 nº, e atualmente um corpo de 1.224. Então, tipo, você quer 156 bits de segurança, você pega um corpo de 1.224 bits. Beleza? Bom, então com isso a gente pode concluir que esse é o nosso software, e esse é o nosso hardware. Beleza? Então, como vocês podem ver, o hardware, tipo, é poderoso. O bichão é potente. Mas, vamos a algumas perguntinhas rápidas para ver o quão eu tenho que aprofundar ou não. Todos vocês me perguntam, tipo, o que é a segurança, tipo, é um excelente, eu acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, tipo, já usou o que é criptografia? Sabe que existe simétrica e assimétrica? Sim, existe. Sabe o que é OAS? E como ele funciona? Tá. Muito bom. Curso de críticas? Não. 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 Tudo bem. Vamos falar sobre ela. Curso de críticas criptográficas? Alguém diferente? Já já conheceu de hardware. Hardware, processadores, a definição de um processador, a definição de um co-processador, como você faz a integração entre eles. E alguém já trabalhou com FPGA? Não. A gente já fala bastante de FPGA agora. Bom, a criptografia não é mais do que um estudo matemático que permite embaralhar as informações, mas ela é um pouco formal. Então, muita gente começou a usar a criptografia simplesmente por status. Ou porque era moda dizer, tipo, ah, mas você não tem criptografia, mas o cara tá usando o problema de 63 bits que você quebra com o celular hoje em dia. Tipo, ah, beleza, tem criptografia, mas pra que que serve? Beleza? Ou pra dizer, ah, meu bloco é que a gente tá com o NIST. Tá quebrado, pra galera ler, é só o NIST. Provando meus e-mails, essa é uma piadinha, porque era uma época que fazia uns e-mails. Pra menos conversas secretas, no vazário, no WhatsApp, tem que ser fotografado, programas, signal, e todas essas coisas conjuntas. E a gente pensa, tipo, se será mesmo que é pra isso que a criptografia existe? E a criptografia não é pra isso. A criptografia veio pra assinar uma necessidade de comunicação. Onde a gente sempre teve pessoas que precisavam entregar informações, pessoas que não eram destinadas às informações e queriam obter elas, e geralmente quando elas pegavam, mostra-se uma caca muito grande. ensinando a criptografia pra crianças. Bom, como a criptografia surgiu? A criptografia começou a surgir com aquela velha decodificação de cérebros, que fazia uma substituição, depois referia a moedinha, que acho que é um passo, todo mundo conhece a ciência francesa, depois referia a criptografia de gênesis, que na verdade era uma tabela de codificação, a partir da letra que você desejava e que você queria, e era de conceito apresentado num texto cifrado. Ficava mais ou menos assim, porque você podia escolher uma palavra, umas letras, textos, muitas coisas. Cifra por padrão, onde você emboscava um pedaço de couro, um pedaço de madeira, e de acordo com o caso de outro pedaço de madeira, você conseguia um texto ou outro. Então, nesse caso, a chave é um pedaço de madeira. Dispositivos mecânicos, a mais conhecida é o enigma, ou surge a computação, mas não surge o convite mais parecido com isso aqui, quando ela começou a ser. Mas hoje a gente tem algumas coisas um pouquinho piores, hoje a gente tem algumas piores, mas você simplesmente não consegue chegar e está pior escrito, tipo, ah, está pior. Aceito. Muitos sites, por incrível que pareça, usam isso, muitos sites de universidades, de governos, de todas essas coisas. Eu fico pela vida lá dentro da USP, a gente usa sistemas assim, você liga o alchard, ficava olhando, olha sempre o professor lindo, olha sempre o professor voltando, olha a minha nota linda. porra! Nada diferente, isso foi normal. É, então a gente fica dizendo, ah, nada fazer o que, as vezes lá que tem um método S, nem sabe usar a galera, passa a réplica. Ah, dá muito trabalho, então, né? Bom, precisam surgir novas ideias por causa disso. E as novas ideias vieram a partir da criptografia moderna, onde a gente tem dois métodos de criptografia. Então, agora, além dela ser difícil, ela tem dois tipos. Mas, vamos compreender um pouquinho sobre elas. Existe um pouco sobre a criptografia simétrica, onde é, onde você tem um texto, você tem um método de criptação, esse método usa uma chave que condivide esse texto e somente com essa mesma chave você consegue obter o texto original. É como se você tivesse essa caixinha, onde você tem um espaço para você colocar informações, você tem uma chave que você tranca essa chave, essa caixinha, mas você consegue abrir ela com a mesma chave. Então, nada adianta você ter a caixinha se você não tiver a chave, mas se você tiver uma chave, você abre a caixinha quando você quiser. Beleza? Algumas pessoas, algumas coisas que usam isso, e aí veio a pergunta, como você faz para transmitir essa chave de uma maneira segura? E eu fiquei me perguntando isso durante muito tempo, eu demorei para entender isso, na realidade, e a gente ficou olhando, beleza, eu tenho uma chave segura que está compartilhada, mas como eu cheguei com essa chave? Como ela veio parar aqui na minha mão? E a simples, simples, entre aspas, ela tem uma criptografia simétrica, onde você tem um conjunto de chaves públicas, que somente uma chave privada consegue abrir. Para ilustrar bem, seria como se fosse essa caixinha, onde você tem uma caixa e um cadeado. Então, você coloca a informação dentro, fecha o cadeado. Nada adianta você ver o outro cadeado, você não vai bater o outro cadeado até me abrir, não vai adiantar nada, você tem uma chave. Então, aí como se você tivesse uma caixinha, um monte de cadeado aqui em volta, e cada um de vocês tem uma chave. O que eu quero fazer? Ah, eu quero mandar uma mensagem especificamente para ele, então eu vou pegar o cadeado em frente, colocar a caixinha, fechar. eu posso jogar a caixa aqui no meio que ninguém vai conseguir abrir, a não ser ele que tenha a chave. Ou se o cadeado for muito fraco, tipo aqueles cadeados de cofre, dependendo do que ele está se causando. Aonde que ela é usada? Bom, para o programa, um exemplo, com o Diff-Hellman, com o RSA, as formas líquidas também são usadas baseadas em escritografia simétrica e atualmente tem evoluído bastante o ramo da pós-quântica. Só para deixar bem claro, pós-quântica não significa algoritmo escritográfico para computadores quânticos. São algoritmos escritográficos que ainda não se conhece um jeito de se quebrar usando um computador quântico. Então é que mesmo que o computador quântico apareça amanhã, tipo, olha, tínhamos um computador quântico. Então você está usando o método pós-quântico e não existe um algoritmo ainda pronto para ele para quebrar. Pode vir a existir? Pode vir a existir. Já aconteceu o caso de todo mundo poderá, nossa, isso aqui é um pós-quântico, ninguém nunca vai quebrar e no dia seguinte quebrou? Aconteceu. Mas é a vida. E a gente continua assim dela. Essa é a carinha dele. Eu... Acho que é fácil. Não, não é isso. Não vamos aprender. É como se você vai escolher um número secreto A, um número público PNG, você calcula. Ou melhor, você envia o PNG, você vai receber um A e obter uma chave secreta S. Para ficar um pouco mais claro, vamos pegar Alice e POP. Todo mundo já ouviu uma Alice e POP, né? A Alice seleciona 6, como era a chave privada dela, o 23 e o 5 como dois parâmetros públicos, ela vai calcular um azão, que é G elevado a A módulo P, então que seria 15.625, que é 5 elevado a 6, módulo 23, que dá 8, e ela vai enviar o A. O Bob vai selecionar o B, que é a chave privada dele, e vai receber o P, o G e o A da Alice, então você vai receber 23, 5 e o 8. Com isso, ele vai calcular o G, módulo A elevado a B, que é a chave privada dele, módulo P, e calcular o Vzão. Ele calculou isso no número gigantesco aqui. E vai dar 19, e ele vai enviar o B para Alice. Próximo passo, Alice vai calcular o S, que é o segredo compartilhado, ou seja, S vai ser a chave simétrica compartilhada entre os dois, oriunda de uma chave simétrica. Então, ele vai ter o S, que vai ser o Vzão, que é 19, elevado a 6, que vai dar esse número, módulo 23, dá 2. Da mesma módulo, o Bob vai calcular o 8, que é o Azão de Alice, elevado a B, que é a chave privada dele, módulo P, que vai dar S a vagabela, e vai dar 2 também. Pronto. Agora os dois têm uma chave simétrica compartilhada. Para que a gente faz isso? Porque no método assimétrico de fitografia, por exemplo, curvas elípticas, quando a gente tem um throughput muito grande, a gente consegue 2.000 operações por segundo. 2.000 operações por segundo não é grande coisa, 2.000 chaves por segundo. Depende do que você quer gerar, você não consegue passar quase nada de informação. Agora, se você pegar um algoritmo assimétrico, em um segundo, você consegue alguma coisa perto de 16 trilhões. Então, dá uma ordem de grandeza um pouco diferente. Então, por isso que a gente faz esse tipo de processo. Tudo bem, esse aqui é um processo bem pesca. Adotei 23 aqui, mas agora pensa, 23, pensa um número com 512 bits de tamanho. Você vê que isso aqui se torna um processo um pouco mais difícil e um pouco mais seguro. A gente também não se baseia nesse aqui, na potência. Essa potência é só mais para demonstrar que eu tive a mão de desigualdade. Bom, quem usa? O SSH usa, o Bitcoin usa turvas elípticas. Três parênteses, a turma do Bitcoin tem problemas. Não, não é, mas tipo assim, ah, nossa, não se todo mundo quebrar. Sim, se alguém comentar um if que existe na atualização do Bitcoin, vocês quebram no celular. Mas tem um if que protege isso, beleza? Então, foi uma má escolha. Mas, acontece. Próximo tópico é a álgebra sobre corpos finitos. Bom, corpos finitos é toda criptografia baseada sobre corpos finitos. Não importa qual seja ela, ela se baseia nesse método algérico. Corpos finitos são divididos em dois grandes grupos. Os corpos sobre primos, que no caso são números primos 13, 21, 911. Todos esses números primos grandões são baseados em corpos primos. Ou seja, são lógicas que tem o vai 1, o passar 1, que é a divisão, tem o que tinha, é a matemática que a gente conhece normalmente. E tem os corpos binários, que são mais simples, mas são menos intuitivos para a gente que está acostumado a trabalhar com a modulação normal. Mas, a vantagem deles principal é, para hardware eles têm uma afinidade gigantesca. Então, você consegue fazer algoritmos pirotelagróficos em corpos binários para hardware com eficiência muito grande. O AES, por exemplo, usa os corpos binários, só que para trabalhar com corpos de 8 bits. Então, ele usa a álgebra sobre 8 bits para uma palavra de 128 bits e acaba fazendo as operações sobre ele. Tá. Como sempre, é matemática. Agora vai entrar um pouquinho de matemática. Então, a gente tem algumas regras que vão ter que ser seguidas. E, se parecer que está muito fácil, é porque está errado. E, se parecer que está muito difícil, está começando e vai pegar certo. Não quer fazer. Mas, não tem bastante sentido. O meu trabalho aqui é isso. um corpo, de acordo com a notação formal, é um grupo abeliano onde você consegue as operações, no caso aqui, de soma e de multiplicação. E, essas operações aceitam a lei da distribuição. Ou seja, se você tem um grupo que tem um representativo para soma e um representativo para uma operação de soma e uma operação de multiplicação, e essas operações permitem a distribuição delas. Por exemplo, o A. A multiplicação aqui pode ser A vezes C, B vezes C, e vai dar a mesma coisa. Aqui, na verdade, é do B vezes C, não é A, B, não é A, não é A. Mas, beleza. Tá. Só que em corpos binários, essas operações não são obrigatoriamente a soma que a gente está aproximando. A soma no corpo binário é um short, por exemplo. E a multiplicação é uma derivada com uma multiplicação baseada em short. Jogo esse tipo sobre elas, mas é só para vocês entenderem que existem essas operações, porque essas operações são muito bem definidas. Outra coisa importante é que todo corpo possui um polinômio irredutível. No caso dos corpos primos, é o primo escolhido. Por exemplo, o primo, naquele exemplo do Bob e Alice, o primo era o 23. Então, nenhum valor que era transmitido de chave podia ser maior que o 23. Se o número era o 24, ele fazia 24, no modo 23, você dava o número 1. se o número era tipo 22, 22 está dentro do corpo, então ele permanece. O que na verdade é um corpo então? O corpo é um subuniverso onde você consegue pegar todo o universo existente e estelhar ele dentro desse subverso, onde cada elemento pode representar infinitos valores. Cada elemento lá é um espelho de infinitos valores do mundo externo. Por que isso é bom para a criptografia? Porque aí a gente começa a entrar no problema de logaritmo discreto, que é um problema muito forte e que é o que a gente usa como base para operações sobre corpos binários. Corpos sobre corpos binários. E é por isso que isso aqui funciona para a criptografia. É legal também explicar o console de logaritmo discreto, mas não vai caber aqui porque a conta é bem chata, para ser bem sincero. É legal se vocês seguem procurar o problema de logaritmo discreto e vocês vão achar coisa de criptografia a dar com o rodo a respeito disso. Tá? Vamos falar um pouquinho do hardware. Mas na verdade não vou falar do hardware que eu vou falar, é o processo de construção do hardware. O processo de construção do hardware a gente tem que então uma pirâmide de implementações. Primeiro a gente tem que definir a aritmética sobre o quarto finis. O que significa isso? Você vai definir o tamanho qual vai ser a curva que você vai usar, quantos bits ela tem, que tipo de otimização você consegue fazer em cima dessas operações. Por exemplo, se você escolhe um corpo de 163 bits e pega um polenome redutivo de um metanome por exemplo, você consegue algumas otimizações. Se você escolhe um trinômio você consegue outro tipo de otimizações. Então, mesmo dentro do mesmo corpo você ainda tem algumas otimizações que podem ser obtidas a partir do seu polenome redutivo. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Escolher qual é o seu objetivo para começar a implementação. A partir disso você vai definir quais são as operações das curvas elígicas que você quer executar. A básica é adição dobro. São duas operações básicas. A soma e duplica. A soma e duplica. Que a partir disso você vai fazer essa criptografia ou uma leitoria. Existem outras operações em cima das curvas. Mas essas são as duas mais comuns e geralmente todos os outros processos conseguem ser derivados a partir dessas duas. Então, geralmente essas duas fazem parte da pirâmide de implementação. A dizer só que o hardware esteja extremamente específico que não necessite delas. Depois você tem a multiplicação por pontos que geralmente é a base do protocolo e em cima dele o protocolo. O protocolo em si não roda no hardware. O protocolo vem do processador não do compostador. Então o processador manda a informação e diz calcula a operação por uma assinatura séria. Aí o processador vai lá calcula a assinatura séria e entrega a assinatura séria do objeto. Ou diz ah, eu quero que você me gere uma chave simétrica para compartilhar com tal pessoa. Aí passa alguma informação para ser a semente dessa chave gera a informação e a gente passa o dado público a chave pública a ser compartilhada. Então isso faz parte do protocolo. Alguns recursos de hardware que a gente tem que considerar na hora da implementação. Os recursos mais básicos do hardware são o gate que é a range or shorn norm todas as suas portas lógicas que na verdade em FPGA são executadas em loots que são tabelas. Então tipo assim toda a sua implementação de criptografia vai ser feita com tabelas. Então às vezes se você quiser criar uma nova porta lógica um novo sistema de uma combinação de portas lógicas e você conseguir se premiar isso em uma tabela você pode criar com FPGA de uma maneira muito mais fácil. E aí é tanto ponto você tem que pensar o VLSI. Se você pretende manter esse protocolo que você está planejando executar numa FPGA ou se você quer mandar gravar um CI e esse CI se fabricar no input dentro da sua placa. O processo de fabricação do CI é muito custoso porém o resultado em questão de throughput é muito bom. Então aí entra um custo muito grande. Por exemplo se eu tenho tecnologia para produzir isso vale a pena. Se eu não tenho tecnologia acaba que o custo não se justifica porque a evolução tecnológica é tão grande que não justificaria o tempo de vida desse meu circuito. Então por que a gente escolhe o hardware? A gente escolhe o hardware por alguns aspectos. O primeiro dele é o custo porque ele representa um custo muito grande inicialmente porém esse custo se dilui de uma maneira muito fácil. Ele tem um benefício muito grande. Por exemplo naquele caso que eu dei inicial você tinha 10 servidores você teria que colocar 15 você colocou hardware na verdade você tem 8 agora. Então você economizou você deveria comprar 8 placas para colocar no servidor. Beleza comprar 8 placas só que essas placas vão consumir menos energia essas placas vão te dar um tempo de vida maior vão permitir uma maniabilidade futura ou seja se você quiser trocar o seu algoritmo você pode trocar o algoritmo de futuro próximo então existem alguns pontos que acabam fazendo com que o hardware acabe sendo barato. O throughput dele é sem chance de dúvidas maior do que o software mesmo uma implementação besta consegue ser muito boa por exemplo uma implementação besta do AES e uma Spartan 3 que é uma placa relativamente velha da Alessandra ele consegue facilmente algo em torno de 80 90 gigabits por segundo então tipo você já consegue ter uma geofácil de rede fácil de mitboa isso considerando uma placa velha se você considerar uma placa atual você consegue bater facilmente às vezes 4 tera de velocidade a flexibilidade porque como ela é uma placa programável você consegue fazer alteração delas e a segurança porque a segurança se você mesmo tiver algum atacante que consiga invadir o seu software raramente ele consegue invadir o seu hardware existem casos de conseguir invadir o hardware por exemplo tem alguns loucos por aí que uma vez fizeram a implementação de hardware e colocaram a placa dentro do computador e os casos conseguiram monitorar a onda eletromagnética com uma câmera com um sensor do eletromagnético apontado para o computador sabia onde estava essa placa e a partir da avaliação eletromagnética detectar qual era a chave que estava sendo usada dentro do processo pictográfico mas aí o cara é louco e ele usou alguns bilhões para fazer isso vale a pena? vale dentro da casa branca em alguns computadores foram achadas algumas anteninhas ligadas nas placas porque não tinha nenhuma ligação com o circuito mas era uma antena para verificar o impulso magnético ninguém sabe de quem que era de verdade mas achou não existe esse problema aqui existe uma tabelinha bem básica na verdade para definir se você precisa com hardware de alto desempenho ou de baixo desempenho e dentro dele se você tem uma alta prioridade ou uma baixa prioridade dentro dos aspectos então por exemplo se você tem uma placa de alto desempenho a prioridade o custo não vai ser uma prioridade tão alto tipo eu não preciso ter um custo tão baixo e o meu desempenho custo não é mas o output é uma coisa que eu preciso muito bem então essa faz a nossa coisa dentre elas vamos falar um pouquinho das fabricantes o que a gente tem hoje que a gente consegue tipo um brasileiro consegue alcançar então isso é algumas coisas que são mais difíceis para nós brasileiros mas eu coloquei aqui por curiosidade também a primeira delas é a DL0 nano da Altera é uma plaquinha bem simples de afrigar que dá para começar a fazer bastante coisa com ela é muito comum usar a kit eu acho que no Brasil eu vi ela na faixa de 850 reais não é tão caro para uma FPGA o custo lá fora dela acho que não chega a 150 dólares mas tipo tem o custo do Brasil aí no meio muitas delas vamos falar custo do Brasil vocês vão ver mais para o final quanto se custam exponencialmente depois a gente tem a FPGA Centium que infelizmente sumiu era um projeto do Lago de Garagem aí o Lago de Garagem sumiu com ela não sei o que aconteceu se pararam de produzir se não foi efetivo mas ela é uma plaquinha muito boa e que custava 250 reais então tipo dava para começar fazendo muita coisa com ela já vendei a Altera aí tem gente que tinha essa placa e está vendendo então algumas delas vocês podem conseguir mas é bem raro aí o boot dela não é dessas coisas não mas para aprender depois a gente tem a DE2 da Altera não é um kit tão bom assim mas ele já é um kit bem melhor dos outros dois você já consegue fazer bastante coisa aí tem a evolução dela que é a DE2I750 que é um conjunto Intel que Altera antes da Intel comprar Altera então aqui tem um Atom 2600 e aqui tem um FPGA você tem ideia a FPGA tem cooler o Atom não então você já sabe quem vai depender dessa placa com essa placa eu tinha no meu laboratório tem uma placa dessa disposição para a gente usar eu consegui com essa placa bater no equipar reset então tipo assim ela era um Atom com um FPGA conseguindo muito pouco os watts tipo sei lá a gente conseguia 30 watts era muito e eu batia um 47.0 com um 16.0 de run tranquilo depois eu conseguia fazer muito mais criptografia do que ele então esse é um exemplo de coisas que dão certo essa placa deu tão certo que hoje em dia pouco tempo depois acho que um ano depois que a Intel fez essa placa muito altera a Intel comprou o altera e hoje em dia os processadores dela alguns vão vir com a FPGA no lançamento falar um pouquinho dele essa daqui é a paralela é uma placa do tamanho da SuperPy exatamente do tamanho da SuperPy a ideia dela é que seja portátil e a ideia dela principal é que ela seja o cluster mais barato do mundo essa placa consome 5 watts tem 18 minutos de processamento e uma FPGA razoavelmente grande e moderna que é a Zinc tem o modelo da 7010 e o modelo da 7020 a Zinc 7020 ela na verdade foi uma placa de prototipagem da Zinx para fazer a série Virtuex 7 que ficou extremamente bom e razoavelmente barato essa placa custa 180 dólares a versão com a Zinc 110 e 250 dólares com a 7020 essa placa aqui você lembra aqueles números que eu tinha comentado por exemplo 1024 bits fazia em 150 segundos essa gente que ela faz em tempo o hardware dela é muito utilizado para algumas coisas desse jeito depois tem a Zedport que ela é só FPGA ela não tem o processador ela tem dentro dessa FPGA ela tem dois núcleos ARM então é uma Zinc 7020 dois núcleos ARM tem um desempenho muito bom e é uma placa que não é tão cara ela custa 470 dólares para o desempenho que ela tem ela é muito barata depois a gente tem alguns estudos isso aqui é um monstro que a gente usa que é a mesh FPGA essa daqui tem a Virtuex 7 que eu comentei que aquela era teste para essa mesmo só que essa daqui é uma placa que vocês podem ter ideia ela tem 20 GB de RAM então ela tem 8 GB de RAM vou colocar um construído assim para ela essa daqui tem 20 mil unidades lógicas de programação essa aqui tinha 12 essa aqui tem uma versão com 35 e uma versão com 115 150 mil essa daqui tem uma versão com 38 e uma versão com 92 essa daqui de 92 essa daqui tem 1 milhão 690 mil então tipo é um pouquinho diferente assim mas é uma coisa desgraçada essa placa essa placa aqui o núcleo de processamento completo de criptografia para executar coisas com 600 bits então tipo assim segurança razoavelmente aceitável ocupava 4% então tipo uma placa dessa você consegue colocar vários núcleos dentro só fazer a comunicação via PC express ou fibra ótica que é o termite também da comunicação fibra ótica e trabalhar isso de diversas formas que você pode fazer o futuro o que é agora de futuro a gente primeiro começou com uma CPU na computação em geral depois a gente evoluiu para GPU e agora a gente está evoluindo para FPGAs com multicorte quem que está fazendo isso atualmente a Intel lançou a linha Xeon da geração 4 e geração 5 as top de linha dela estão vindo com o Xeon e FPGA interno no mesmo circuito eles prometem pelo menos 60% de desempenho extra exatamente com o mesmo processador você tem o mesmo Xeon mas vai ganhar 60% só por causa da FPGA qual que é a vantagem disso? a vantagem disso é que você tem um processador e uma FPGA que seria um co-processador não dividindo memória run dividindo cache então você tem um processo muito mais rápido você não precisa pegar o processador jogar para cache jogar para memória run da memória run compartilhar com o PCI Express PCI Express passar para a FPGA porque já processado vou vir para PCI Express vou ir para RAM para passar para cache para fazer o processamento então você vai direto na cache o processador acabou o seu problema dividiu o tamanho da comunicação tirou um gargalo gigantesco que tinha no processo ainda estão caros esses processadores? sim, ainda estão caros mas a gente está falando das linhas Xeon isso aqui é para servidor ninguém vai ter tarefa desse em casa para ficar divertido mas seria legal o AS o AS a gente tem um conjunto que todo mundo conhece ele tem como padrão texto de 128 bits tem o lucro de ralo de variáveis e esse número de ralo de variáveis é variável também com o tamanho da chave de entrada simples ele é um algoritmo muito básico que a gente consegue fazer um algoritmo rápido que outra é fixa e a gente tem um round que é repetido inclusive esse round é o que existe no conjunto de instrução da Intel a partir da terceira geração da Intel com esse round que foi repetido não o AES completo por quê? porque senão se estariam vendendo o equipamento militar e o governo dos Estados Unidos não deixa de vender o equipamento militar mas eles permitem vender um round que faz o AES que dilva o AES você só repete ele 14 vezes pronto, você tem o AES que é por lá uma réplica com um gênero meio tosse como isso funciona tá? que me parece bem fácil certo? bom qual que é a vantagem do AES? ele é um padrão simétrico ele é um algoritmo muito robusto que permite a US-X trágica na verdade o algoritmo do AES se chama RIGIDAEL não sei se fala assim direito mas eu não lembro como se falava mas é alguma coisa do gênero RIGIDAEL e esse RIGIDAEL ele permite você tanto alterar o tamanho do texto o tamanho quantidade de loops e o tamanho da chave mas o AES se tornou o padrão porque ele definiu o tamanho de bloco 128 o tamanho do quantidade de rounds e o tamanho das chaves então a implementação dele é muito simples tanto se você pegar um livro didático e escrever ele se consegue muito fácil ele é amplamente difundido e ele permite também muitas otimizações os módulos para aritmética de corpos isso daqui a gente vai falar um pouquinho sobre as curvas elípticas na verdade aquele primeiro nível da pirâmide que eu tinha mostrado lá atrás a aritmética sobre ela é um pouquinho dessa cara aqui na verdade ela possui quatro operações adição a subtração e a multiplicação porém adição e subtração é a mesma operação porque é o short o short é o inverso dele mesmo então quando você faz qualquer coisa short zero short zero dá qualquer coisa qualquer coisa short win short win dá essa mesma coisa de novo então essa é a vantagem do short por isso que a gente usa ele a multiplicação é o algoritmo que aplica a distributiva e a partir dela se um elemento fica fora do corpo por exemplo esse aqui a gente está trabalhando com um z à quarta então um z é assim a gente vai pegar esse z à quinta transformar em z vezes z à quarta e substituir o z à quarta por esse z no zero que é o que acontece aqui e acaba obtendo o valor que está como faz a multiplicação ele está aí fora do corpo você vai lá esse é o jeito que você faz o módulo dentro de cruz de cross binário explica um pouquinho melhor a adição é isso aqui você pega dois vetores faz o short entre eles entre o vetor a e b e o vetor c a redução eu já explico a redução vamos lá a multiplicação a multiplicação acontece da seguinte forma ele é nada mais é do que o shift e edge a partir do vetor v então é a vezes b é exatamente a mesma multiplicação que a gente faz tipo a 15 vezes 18 8 vezes 15 shift a 1 1 vezes 15 coloca o valor e soma é isso que ele está fazendo só que aqui no caso toda vez que sai um z a quinta por exemplo c5 que está fora do corpo ele faz uma redução por z, 0, z, 1 quadrados o quadrado é uma operação muito interessante para corpos binários por quê? porque a gente resolve ela simplesmente inserindo zeros entre os bits é uma coisa que eu demorei para acreditar que é a verdade que eu tive que fazer muitas vezes na mão digo para vocês é verdade mas se quiser faz é isso que é legal você simplesmente pega o vetor por exemplo de mbits você coloca zeros entre todas as posições e você vai ter o valor desse número ao quadrado dentro tipo o valor dentro do corpo binário isso não vale para a aritmética binária ou para a aritmética prima transformar em binário só serve para cortes binários já fica visto aqui que vai ter as colinhas nas provas e por que que ele fica fácil porque como a gente já sabe qual que é o resultado dele fica muito fácil a partir de um polinômio original você tem um polinômio resultante que é o quadrado da combinação de várias da entrada então você pega a entrada faz a combinação dela faz a operação lógica do quadrado para descobrir como seria o resultado final dela e a partir disso você cria as operações no short e no nível de hardware só que essa operação então você está realizando um quadrado e um nível de hardware então com um pulso de bloco você consegue fazer isso e com uma profundidade 1 o que é o mais importante dentro do hardware então não adianta você tipo ah, tem um procedimento que faz uma operação lógica em um pulso de hardware em um pulso de clock só que esse pulso de clock demora 15 milissegundos não adianta nada essa operação tem 15 milissegundos quando normalmente a gente tem uma ordem de 4 milissegundos então vale a pena então a gente sempre tenta buscar um equilíbrio entre tamanho de hardware e área dele então isso é uma coisa muito importante existem também alguns outros polinômios por exemplo você que está usando aquele polinômio resultivo z7, z0, z1 z1, z0 mas existem algumas outras operações que permitem você fazer quadrados consecutivos existem operações para coisas elícidas você precisa executar por exemplo 30 quadrados consecutivos você pega um número leva ao quadrado pega esse valor leva ao quadrado pega esse valor leva ao quadrado e faz isso 30 vezes só que ao invés de você repetir e passar 30 coques você consegue fazer toda essa operação da mesma forma como você fez no quadrado você consegue fazer essa mesma operação no impulso de clock geralmente essas operações não ultrapassam 3 níveis de lógica então tipo assim um short entra em um short entra em um short e dá o resultado final se ultrapassar três níveis de lógica acaba não valendo a pena você vai querer distribuir em duas operações obter um valor intermediário pegar esse valor intermediário e reoperar essa operação você precisa operar 30 quadrados seguidos então você opera 15 quadrados e depois opera 15 quadrados de novo que você tem um nível de lógica menor bom a inversa a inversa na verdade é como se fosse a divisão a divisão para aritmética de corpos binários é a pior operação que você possa imaginar é tipo é a é a política brasileira das operações para aritméticas é tipo é muito chato é muito difícil ninguém tem direito a ela e por causa disso a gente tem algumas operações que a gente usa de álgebra a gente usa de brechas para resolver resolucionar para aplicar bom os dois principais métodos são a partir do algoritmo estendido de Euclides e algum outro teorema mas eu gosto mais desse daqui que é calcular a divisão a partir do produtório o nosso sustento é fácil bom o que consiste isso isso consiste do fato que a gente precisa achar A elevado a menos 1 ou seja 1 sobre A que é a inversa de A para calcular isso a gente pode obter que A elevado ao quadrado M vezes sendo M o tamanho do corpo é A então tipo assim se você pegar um valor elevado a quadrado elevado a quadrado elevado a quadrado sucessivamente no sentido tipo se você tem um corpo de 160 vezes se você tem o quadrado de M 160 vezes simultaneamente ele vai voltar para o A ele é um ciclo ele é cíclico então você na verdade vai fazer esse A menos 1 que é você chega no seu produtório e chega em uma coisa tipo isso aqui por exemplo no Prog 32 você tem um A você vai descobrir o A você vai pegar o A fazer a multiplicação até que você chegar no A elevado ao quadrado de 31 vezes menos 1 isso para hardware é fácil então depois se alguém tiver curiosidade eu posso explicar mas eu perdi muito tempo fazendo isso agora porque eu não sei como criar isso bom no seu coração a gente já falou e algumas precauções as principais precauções que a gente tem que tomar são medidas contra ataques de minas de tempo ou seja algoritmos que não executam no mesmo tempo para mesmas chaves ou para as mesmas exemplotas de informação algoritmos que dependem de informações privadas para serem resolvidos e isso é ruim em qualquer tipo de fotografia principalmente para hardware porque a gente consegue medir energia uma solução para isso é usar equações completas e não usar sistemas que necessitam de checagem por exemplo o Bitcoin precisa de checagem então ele já seria um sistema que não seria bom para o problema que está em hardware a gente consegue medir energia na verdade porque a gente faz essa força gruta não porque a gente faz checagem sobre ele a gente consegue medir a potência do hardware de uma maneira muito mais fácil do que você consegue medir no processador por exemplo no processador atualmente a gente tem que considerar o TurboBus alguns conjuntos de instruções o que ele está executando no hardware não você simplesmente faz a mensuração de energia às vezes você consegue descobrir o que ele está executando por isso que você precisa construir ele de maneira muito boa alguns exemplos de ataques conhecidos que são o Pollard Hall e como que a gente faz para avasar a informação isso aqui é uma curva de energia medida é uma curva que a gente mediu é uma curva que a gente mediu no hardware de criptografia desses pendrives que aplicam criptografia que dizem que aplicam criptografia você mediu a energia e está aqui você consegue detectar toda vez que a chave é 1 porque ela não tem energia 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 é aqui e tipo ah beleza é uma variação sutil aqui nos 5 volts é uma variação sutil mas você consegue detectar se você tiver uma suas copias você detecta isso da mesma forma quando você tem alguma operação que para um bit específico a alteração desse bit faz uma mudança muito grande na informação ou que somente esse bit muitas partes da informação dependem desse bit no caso esse aqui era um processo onde o bit 73 da chave dependia fazer uma alteração muito grande causava essa anomalia isso aqui foi corrigido de maneira razoavelmente fácil mas existe esse problema como que a gente pode saber se um ataque é bom ou melhor, se um hardware que foi construído é bom você aplica um grupo onde a maioria é zero um grupo onde a maioria é um você vai pegar as médias de consumo de energia e fazer a subtração delas se você obter um nível constante você conseguiu obter um hardware bom beleza aqui é um outro exemplo de que você consegue fazer uma oscilação por tempo na verdade isso aqui por energia isso aqui é uma oscilação por energia e por tempo isso aqui é um dos dois porque esse daqui ele consome além do processo normal do zero ele consome exatamente o mesmo processo para zero e para um ele faz uma operação só dependente de um isso é como se fosse tipo assim ah, eu tenho dois blocos onde eu executo esse bloco para todos e eu executo esse bloco só se a minha chave for um então eu venho ah, o convite da minha chave é zero ah, eu executei esse é zero ah, é um ah, eu executei esse e esse é zero eu executei esse eu executei esse eu executei esse eu executei um é esse e esse porque isso na cabeça de um bom ordenador é muito bom porque ah, eu não estou gastando tempo inutilmente e realmente isso dá uma diferença tipo de na ordem de pelo menos 60% de eficiência só que qual que é a risuldade? você está entregando você está tipo jogando fora o que você fez dizendo ah, tá aqui ó minha chave pode usar tá então esse é um problema você está ganhando eficiência mas você está perdendo segurança do meu energia gigantesca se você não se importar com alguém que vá lá e faça uma mensuração de energia tudo bem pode implementar isso mas se você se a pessoa você tem que se proteger contra pessoas também que tenham acesso ao seu sistema que tenham acesso fisicamente a ele você tem que pensar contra um ataque desses uma coisa interessante tem algumas algumas placas mães algumas placas mães que estão vindo com chips atualmente que permite você fazer a mensuração de energia na PCI Express então você consegue fazer esse ataque remoto então por exemplo você tem uma placa PCI Express ah, não ninguém vai entrar no meu quarto e invadir meu computador beleza, ele não precisa fazer você invadir o seu computador ele invadir o seu PCI Express e ele consegue ver os pontos dos picos de energia então é uma possibilidade e voltando nessa daqui porque como a gente pode ver o hardware ele tem umas vantagens ele tem umas coisas muito chatas de implementação ele tem algumas coisas que você tipo putz é uma aula de obra muito complicada mas ele vale a pena eu acho que eu gostei do meu tempo para comer agora certo mas eu ainda tenho uns 5 minutinhos para vocês para lerem perguntas se vocês tiverem dúvidas e se precisar meus contatos estão aí então eu quero de verdade mas é isso se alguém tem alguma dúvida alguém gostaria de fazer alguma pergunta mais específica você já chegou a analisar aquela questão do pessoal recentemente discutindo uma falha de montar um software usando aquele software não era o hardware de um software que monta uma antena e passa em cima da máquina e acaba quebrando isso é uma das horas que eles acabam explorando uma dessas questões que você usa sim ele consegue pegar a flutuação magnética por causa disso sim dá inclusive na verdade são software definidos por são rádios definidos por software que são usados nesse tipo de ataque quando você tem uma anteninha só que eles são antenas muito bem cuidadas e por uma faixa muito precisa então é difícil ter acesso a isso mas você só consegue ter acesso só se você quiser essa antena você quiser a proteção você tem que fazer de um jeito que a antena seja muito direcional porque o processador tem um uso magnético muito forte do processador e não mora a rama mas sim o possível dá uma sensação e não se trata de um uso magnético que você já fez de um uso magnético que você já fez a parte que você já fez todos os hackers tem um nome e o que você já fez daria pra ser todos esses usbs tem falhas até hoje não peguei nenhum deles que fosse infalível contra isso a maioria deles tem erros na implementação porque na verdade foram feitos há muito tempo atrás e continuam sendo produzidos é tipo, é aquele esquema a pessoa pegou, viu que valia a pena fazer pro hardware, aí ele construiu o circuito, mandou fazer a placa e hoje ele tem tipo um milhão de circuitos e ele tem que vender então ele tem que dizer, ó, não, isso aqui ainda é totalmente seguro, só que na verdade existem ataques hoje que quebram eles ou coisas assim, tipo você consegue misturar energia coisas que na época não eram tão conhecidas ou tão impudidas você consegue fazer o hardware que você quiser com ela então, você tem que ter uma competição em 2000 pra ver uma coisa assim, tipo entre 95 e 2005 pra uma competição de 1.5 onde era justamente isso, era uma competição que juntou um monte de gente era o princípio do hackathon pra um monte de gente que não quebrava o processo de fotografia quebrava, era tipo, quem conseguisse quebrar levava o prêmio tipo, tinha uma galera lá com pessoas novas pegando as chaves esquecendo o secundário aí teve um grupo que chegou, pegou uma série de PGA colocou força bruta, ficou sentado na orelha lá demorou 10 vezes mais que os outros demoravam pra construir o software só que quebrou tipo, 100 vezes mais rápido eles já tinham que quebrar, tomava um café olhando pra casa escrava e cara quando vocês quebraram, a gente usa hardware, a gente usa hardware, a gente usa hardware só não a gente pode quebrar tudo qualquer tamanho sim, na verdade é a única coisa aqui toda criptografia você pode quebrar tudo depende da quantidade de tempo que você tem você tem pra acertar só que com o hardware você consegue fazer isso mais rápido então, por exemplo, aquela FPGA que eu comentei a média do FPGA ocupado 4% você consegue, no hardware a ES dentro dela no ES completo, otimizado não ocupa 0,3% dela então você consegue colocar tranquilamente você consegue colocar tranquilamente 250 nubos a ES lá dentro trabalhando pode ficar lá quebrando 250 nubos, considerando que 4, cada um vai sair com um gargal de comunicação na verdade mas vamos lá, por exemplo, você não tem um gargal você vai ter 4 tera de lótus por segundo vezes 250 vai ser uma coisa perto de 1 penta, 1 penta lótus por segundo é, é só questão de tempo você tá fazendo 1 penta barge de operação de OS por segundo e algum dia você vai equipar isso isso é uma placa isso é uma placa e aí você vai montar um cluster? é 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 in A lista compilou o número de bits dividido por 2S de segurança. Só que o cara conseguiu fazer a raiz de raiz. Então, P64 caiu de novo, tudo é 32. Então, com a curva de C28 tem que pegar 2S de segurança. Se você pegar uma curva de 166 bits de segurança, tem que pegar uma curva de 24 bits, o que acabou se tornando um botinho de água. Até por isso, ele também, aí a gente já começa aquela especulação política. Mas, por exemplo, o list não recomenda mais usar curvas elípticas. A gente fala, vamos usar curvas elípticas. Porque, ah, porque tem uns padõezinhos, vamos esperar o próximo padrão. Qual pode ser a jogada? A jogada pode ser simplesmente porque, realmente, está começando a aparecer alguns ataques que são bons. Mas, mesmo assim, ao mesmo tempo que aparecem os ataques que são bons, estão aparecendo abordagens criptográficas com curvas elípticas, que são melhores ainda. Então, por exemplo, existe uma metodologia, que é a metodologia de AdWords, que são curvas de AdWords, é uma metodologia para a construção de curvas, que você consegue otimizar isso. Então, você consegue uma curva de 1 em 24, atual, com AdWords, trabalhar ao mesmo tempo que uma curva de 250 se trabalhou atualmente. Então, tipo assim, você trouxe três. Você dobrou, você multiplicou por quatro, o tamanho do pacote que você vai transmitir, multiplicou. Mas, você dobrou o tamanho da chave, e caiu pela metade em um tempo de processamento. Acaba sendo que o input, você tem que ter um balanceamento para ver se vale a pena ou não. Mas, a principal razão que a gente trabalha nessa área acredita, é porque o quadrão atual está quebrado, e eles estão tentando fazer esse quadrão sofrer um pouco mais, para eles conseguirem construir mais, e piorando um pouco mais. Mas, existe esses lados. Eu vou falar sobre isso aí. Qual é a pergunta? Se a gente puder fazer, a gente vai ficar pra falar. Tá. Pra responder, vou dar até a lágrima. Eu vou fazer outra pergunta, se você vai acabar fazendo a pergunta. Geralmente, o que a gente tem, o pior ataque da computadora, o maior problema de MPGASP que você tem, é quando você consegue acessar a memória dela, e a gente olha o que você faz. O MPGASP, você incluiu ela no MPPC, você escreve, seguir uma memória virtual, quer essa memória, o computador vai lá e escreve nessa memória virtual. Aí, a MPGA vai lá dentro lá, lê, processa e devolve essa memória virtual. O maior problema é, quando você tem um invasor, ele sabe que você usa essa placa, e ele consegue acessar essa memória. Então, geralmente, a gente tem uma ideia. A gente tem duas memórias separadas, uma só de escrita, e uma só de leitura. Então, a memória do computador escreve, ele não consegue ler. A memória do computador lê, ele não consegue escrever. Então, geralmente, a gente faz isso, pra ter uma etapa rápida. Tem surgido alguns ataques, tipo, de alguma outra forma, os caras estão conseguindo, tipo, invadir os blocos. A gente tem um modo de care, pra tentar, por lá, isso. Mas, tipo assim, os únicos ataques conhecem, são gente maluca, que faz isso na academia. Em targets, Mas, é raro. Porque, o cara tem que conhecer, qual é a placa, como essa placa tá usando, qual o modo de care que ele tá usando, como que ele tá fazendo a comunicação, aonde da memória, exatamente o que ele tá gravando. Porque, tipo, você pensa, a memória tem uma, assim, uma memória de quatro dias, 128 metros. Só, tipo, a chave tem, tem 1.024 bits, tem um K, você quer saber qual K desses, quatro metros, desse mais baixo, mais alto. Lá, o cara tem que ser, minucioso, assim, é esse pedaço aqui que eu quero. Tem um monte de bits, não tem marcação, não tem ideia, não tem cabeçalho, não tem nada. Justamente, não tem cabeçalho pra proteger o nosso contexto ali. Pois é. Isso. Agora, tem alguma dúvida, tudo me incomoda aqui, Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.